Gente, eu queria mostrar para vocês, eu comecei a filmar sem mostrar nada, mas vendo tudo isso que tem no nosso jardim, eu pensei, caramba, deixa eu fazer um pequeno vídeo para minhas amigas e meus amigos, para eles verem o nosso jardim, quanta coisa a gente está recolhendo, gente, tem tomate demais, demais mesmo, tanto que eu vou recolher agora, eu vou dar um pouco para minha amiga Maria e um pouco também para minha amiga Deia, que vocês viram no outro vídeo, olha isso aqui, deixa eu mostrar esse cacho aqui para vocês, olha, que coisa maravilhosa, então eu decidi, eu sei que vocês já devem estar de saco cheio com meus vídeos de jardim, mas eu não, e gosto muito de mostrar para vocês, eu não vou recolher todas, para vocês, porque já são, como vocês estão vendo, está lotado aqui, mas também queria mostrar para vocês, isso aqui, está quase no final, gente do céu, olha para aqui, está quase no final da minha colheta, mas eu disse, gente, como é que eu não vou mostrar para os meus amigos uma coisa dessa, eu recolhendo junto com eles, aqui embaixo tem outro, olha só aqui no esconderijo, estão vendo, mas para lá do outro lado tem outro enorme, então eu pensei, vamos fazer um pequeno vidinho, tanto que como vocês viram, nem me apresentei, aqui, olha, eu nem me apresentei hoje para vocês, fui direto no vídeo, porque a gente, olha só quanto mais xixi está saindo por aqui, aqui, olha, olha quantas, eu até vou recolher alguns, porque tem bastante por aí, vou até recolher alguns, mas, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, essa maravilha, ali tem outros também, em todas as partes, que a gente tem, mas eu disse, ah, vou mostrar só um pedacinho, só um pouco da minha, da minha colheta maravilhosa, estão vendo, às vezes parece que acabaram, eu peguei isso aqui e vou recolher, eu agora vou recolher também isso aqui, que eu vou fazer um vídeo, decidi fazer um vídeo, eu vou fazer em português, porque está lotado, tanto essa como a outra plantinha, e esse também é o nosso vídeo, olha só, que coisa deliciosa, vai ser um vídeo pequeno esse, mas, ao mesmo tempo é um vídeo grande, então agora, o que que eu vou fazer, vou recolher, como se chama, vou recolher toda essa maravilha, tem essa, e essa aqui do outro lado, vocês estão vendo, está realmente lotado, lotado, então a gente vai aproveitar para fazer um vídeo delicioso, ok? Então, por hoje é tudo, não esqueçam, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem um like, que nos ajuda tantíssimo, e se vocês gostam de nossos vídeos, por favor, nos ajudem, nos ajudem a crescer um pouquinho, nos ajudem a fazer entender que o YouTube inteiro gosta, que vocês gostam de nossos vídeos, e o YouTube compartilha com mais pessoas, conselha a mais pessoas, quanto mais vocês compartilhar, mas o YouTube também compartilha com outras pessoas, ok? Então, por hoje é tudo, vou fazer um videozinho aqui, do meu pequeno panorama, e até a próxima, um super beijão, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho